O que é difícil? Ah, esse bate demais, tem um ataque Esse é mais poderoso, já bate queima O louco atendeu tudo Olha só, estou indo para cá Aí vai Olha só, estou indo para cá Olha só, estou indo para cá Olha só, estou indo para cá Olha só Olha só Está até equilibrado, não posso pegar menos Olha só É o meu irmão É o meu irmão Ah, eu acho que eles já estão indo para cá Ah, eu acho que eles já estão indo para cá Ah, não Ah tá, eu acho que eles já estão indo para cá Ah, eu acho que eles já estão indo para cá Isso é bom. Isso é bom.